E é do aquele que você fala, aquele que é isso, como é que tu vai no motel que a mulher de charrete tem grêmio? Oi, boa tarde, a gente vai querer um quarto, tá? Fala com a mão, amor, então? Se a volta pega, meu, bem bolada a pegadinha, bem bolada, bem bolada. Como eu chamo a gerente pra gente, por favor, chama a gerente. Não, tá? Não, eu tô tranquilo, o Blade que tá agitado, nós vamos entrar, tá, Blade? Ah, não, não, não. Você é quem? Casado, eu sou a dona. Ah, melhor ainda, amor, melhor ainda. A gente quer entrar com o nosso meio de transporte. Não, não é possível o animal entrar. Na nossa cidade pode. Mas aqui não pode, é regra da casa, não pode entrar o animal. Ai, amor, fala com ela. Calma, amor, calma, calma que eu prometi que nós vamos entrar, nós vamos entrar, calma, calma. Calma, calma, olha isso, nós vamos entrar assim, nós vamos entrar, eu vou entrar, Blade, vamos entrar assim. Vida, vamos subir, sobe, sobe, pode subir, amor, que eu vou fazer, nós vamos entrar assim. Então quem vai chamar a polícia é a gente, amor, liga aí. Nós vamos, nós vamos. Aê, trembão, hein, João, pra mais da conta. Viemos do interior. Olha o que esse falocor fazer, vamos morrer, vamos morrer. Vamos lá, vamos Blade, vamos Blade. Aproveita a hora, tô tão ansiosa. Nossa, e é do aquele que você... Olha o Blade, o Blade tá mais... Isso, como é que tu vai no motel que a mulher de charrete tem tremel? Oi. Tá doido? Boa tarde, a gente vai querer um quarto, tá? Tchau, calcão, trelujo. Fala com ela, amor, então. Se a porta pega, meu, bem bolada a pegadinha, bem bolada, bem bolada. Como eu chamo a gerente pra gente, por favor? Isso, amor, isso. Chama a gerente. Não, tá? Não, eu tô tranquilo. O Blade que tá agitado, nós vamos entrar, tá, Blade? Ah, não, não, não. Você é quem? Casado. Eu sou a dona. Ah, melhor ainda, amor. Melhor ainda. A gente quer entrar no nosso meio de transporte. Não, não é possível o animal entrar. Na nossa cidade pode. Mas aqui não pode. É a regra da casa, não pode entrar no animal. Ai, amor, fala com ela. Calma, amor, calma. Calma que eu prometi que nós vamos entrar, nós vamos entrar. Calma, calma. Calma, calma. Olha isso, nós vamos entrar assim. Nós vamos entrar, eu vou entrar, Blade. Vamos entrar assim. Vida, vamos subir. Sobe, sobe. Pode subir, amor, que eu vou fazer. Nós vamos entrar assim. Quem vai chamar a polícia é a gente, amor. Liga aí. Nós vamos, nós vamos. Liga aí, papo.